É o solano no fronteiro Murilo Alite Vão continuar se perguntando Inveja sofre vendo meu progresso Na mente eu deixo a interrogação Só proteção é tudo que eu peço Fazer fortuna é minha intenção 2023 eu já fiquei boyzão 2024 a Forbes me anuncia Mas sem falar do patrimônio do patrão Os menino tá com o pacote dentro da mala Contando forte dentro da sala Bico se morde porque os cara Tá todo dia com as puta louca de bala Na revoada tem doce Se preferir MD Só liga que nós pode te trazer Tudo aquilo que vai te satisfazer Essa piranha oriçada quem trouxe Acho que vou me envolver Acho que agora tenho nada a perder Se elas me pedem homenagem vai ter Pega essa grana pra fazer chover Olha os favela no poder Tirando onda Nós te assombra é os maloca de SP Pega essa grana pra fazer chover Olha os favela no poder Tirando onda Nós te assombra é os maloca de SP Inveja sofrer Inveja sofre vendo meu progresso Na mente eu deixo a interrogação Só proteção é tudo que eu peço Fazer fortuna é minha intenção 2023 eu já fiquei boyzão 2024 a Forbes me anuncia Mas sem falar do patrimônio do patrão Porque nem todos se alegam com a minha alegria Os menino tá com pacote Dentro da mala Contando forte Dentro da sala Bico se morde Porque os cara Tá todo dia com as puta louca de bala Na revoada tem doce Se preferir MD Só liga que nós pode te trazer Tudo aquilo que vai te satisfazer Essa piranha oriçada quem trouxe Acho que vou me envolver Acho que agora tenho nada a perder Se elas me pedem homenagem vai ter Pega essa grana pra fazer chover Olha os favela no poder Tirando onda Nós te assombra é os maloca de SP Pega essa grana pra fazer chover Olha os favela no poder Tirando onda Nós te assombra é os maloca de SP Amorinho é o neve aí No giro louco Quero muito porque vim do pouco Minha ambição é mais que o topo Sem olhar pro caminhar dos outros Eu só viso fazer meu troco Me desviando de papo torto Sei que tem vários olho gordo Na torcida pra me ver no pulso Nós é muito trampo pra pouca ideia Atrás da la plata que é interessante Com nós é sem miséria Carburando aquela velha ignorante Eu tô dentro de um poste poçante Agora eu vejo seus olhos brilhantes Me perguntam como tá minha vida Com certeza bem melhor do que antes É notável que agarrei minhas chances E não esperei cair do céu Me joguei nesse mundão cruel Com dignidade fiz o meu papel E agora é só aproveitar Tempo de colheita é nós contando as notas E agora é só aproveitar Plantamos muito trampo hoje nós comemora E agora é só aproveitar Tempo de colheita é nós contando as notas E agora é só aproveitar Plantamos muito trampo hoje nós comemora Imagino louco Imagino louco Quero muito porque vim do pouco Minha ambição é mais que o topo Sem olhar pro caminhar dos outros Eu só viso fazer meu troco Me desviando de papo torto Sei que tem vários olho gordo Na torcida pra me ver no pulso Nós é muito trampo pra pouca ideia Atrás da La Plata que é interessante Com nós é sem miséria Carburando aquela velha ignorante Eu tô dentro de um poste poçante Agora eu vejo seus olhos brilhantes Me perguntam como tá minha vida Com certeza bem melhor do que antes É notável que agarrei minhas chances E não esperei cair do céu Me joguei nesse mundão cruel Com dignidade fiz o meu papel E agora é só aproveitar Tempo de colheita é nós contando as notas E agora é só aproveitar Botamo muito trampo hoje nós comemora E agora é só aproveitar Tempo de colheita é nós contando as notas E agora é só aproveitar Botamo muito trampo hoje nós comemora Atriz E agora é só aproveitar E agora é só Murileu, L.T Murileu, L.T E a ambição é juntar vários milhões Voar sem tirar os pés do chão Sonhar pra ter realização Ver que o que plantei não foi em vão Isso aqui nunca foi só por cifrão Descarrega o sentimento e emoção Já vejo minha mãe numa mansão Vou lutar até pifar o coração É que os primeiros cem mil Quando cai na sua conta é inesquecível Primeiro você torra, aprende, investe E cresce de nível Só não se deixe levar Que tudo pode mudar Se você muda seu rumo Se não escuta sua mãe A vida vai te ensinar Somos eternos alunos Acenda um beck e fundo Não consuma aquilo que me consome Dá-me a partir do acordo que eu sumo Eles tentam, nunca vão ser meu cone Acenda um beck e fundo Não consuma aquilo que me consome Dá-me a partir do acordo que eu sumo Eles tentam, nunca vão ser meu cone Sinceramente eu creio que ser transparente É o mais chique e elegante possível de ser Mas mesmo assim eu vou lançar várias correntes com os emblemas no pingente possível Não vê, vários se apeguem e dá o pé Mas não vou fraquejar Quero dinheiro e melhor em uma vista Puma sagacidade pra ir com riqueza azotar Agradecer todas as vezes e sempre que acordar Então vai, comunica lá que aqui sobra disposição E ela fez passar a casa do primeiro milhão As pancadas da vida é o que formou um campeão Envia no seu cu o prêmio de consolação Com a maldade que eu me criei hoje eu quero a distância Com o que é bom eu aprendi qual era a importância Fiz real no mundo e ponto cheio de ganância E as vezes nos frascos mais simples as melhores fragrâncias Se pessoas viram produto só o mercado gosta Tirando a base da propaganda enganosa Pelo meu sonho eu continuo tocando minha obra Nós é os cara do momento e o PH confirma a história Minha ambição é juntar vários milhão Voar sem tirar os pés do chão Sonhar pra ter realização Ver que o que plantei não foi em vão Isso aqui nunca foi só por cifrão Descarrega o sentimento e emoção Já vejo minha mãe numa mansão Vou lutar até pifar o coração Olha só como o mundo gira luta Das casatinho eu deixei vazia Minha por buscar um carvão Pra em casa ter chuvas que eu fiquei E com cedo eu mudo vida quando eu subo no pago Eu já até pensei em parar só Eu ia me prejudicar Mantive forças pra lutar por isso eu tô aqui Os acha que é só contar Gostar, gastar dinheiro Mas não sabe o que se passa na mente de um MC Que ainda é desacreditado Eu vou ajudar os necessitados Adorei pra Deus ele me ouviu tirar maldade de perto de mim PH Rari no feat é difícil até de pensar Por isso que eu chamo eu DJ e nessa eu vim de frio Pela minha família eu mato e morro Atrás de um homem eu vi um menino que teve que engolir o choro Todos os anos na pita ainda sou menino novo Não me canso atrás de dinheiro que é meu está por vir Minha ambição é juntar vários milhão Voar sem tirar os pés do chão Sonhar pra ter realização Ver que o que plantei não foi em vão Isso aqui nunca foi só por cifrão Descarrega o sentimento e emoção Já vejo minha mãe numa mansão Vou lutar até bifar o coração Murilho L.T. Murilho L.T. Que ofereço vida bacana Em Copacabana Quando quer transa sabe quem que ela chama Duas sem ciúme pode mandar a terceira Porque dentro dos meus carros não existe nenhum drama Onde nós estiver nós vai derrubar Porque hoje tem muito pra gastar Já se foi o tempo de Pergunta preço quando precisa comprar Quem custa com quem tem grana No fim de semana Ligue e fala que tá com saudade da minha cama Sonhe em ser minha dama Que coisa estranha Até tento mas eu nunca lago as piranha Sem preocupação eu toco a meta Ela vem de testa Mundo de enquanto eu acelero Se brotar na reta com certeza nós te pega Eu viciei em conseguir o que quero Aprendi na rua a fazer as coisas certas Por isso no trino eu me desespero Nenhum invejoso e nenhuma puta me afeta Batalhei tanto pra sair do zero Batalhei tanto pra sair do zero Bico se pergunta qual que é a fita Quem são esses caras, só moleque zica Assombrando tudo, é terror pra mídia É o chefe das piranha, mestre da noite paulista Bico se pergunta qual que é a fita Quem são esses caras, só moleque zica Assombrando tudo, é terror pra mídia É o chefe das piranha, mestre da noite paulista O que é a fita da noite paulista? Conheço bem essa cara Cara Quando ela fica brisada Só quer vara Vem com mais duas pra minha casa Coisas absurdas que nós causa Fuma maconha e quer tomar E me deu Qualquer lugar é lugar pra nós fazer Nada muda e é toda vez, toda vez Sempre quer mais de mim, mais de mim Aparece todo mês, todo mês Oh, 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 oh Mal acostumada, ela é malvada Muito safada, quando excitada Eu viro a noite inteira acompanhado delas Lucrando enquanto sarrando nelas Comendo até atriz de novela Juntos fumamos algumas velas Nessa vida você pode ter Tudo aquilo que almeja alcançar Eu queria uma casa comprar Hoje não sei em qual que devo morar Tchamos pouco leal pra encostar Vários convites que eu não tô nem afim Quando não tinha fama e nem um din Quantos de vocês que lembraram de mim? Ninguém Hoje quer encostar porque tem Vários blocos e notas de cem Eu passo, dou o salve, elas vêm Conheço bem essa cara Cara Quando ela fica brisada Só quer vara Conheço bem essa cara Cara Quando ela fica brisada Só quer vara Ela malvada comigo na cama Quando ela senta os peito dela dança Eu tapo na tua bunda e quando ela balança Te fodo na cama, até tu ficar bamba Fudeu meu coração, agora eu fodo você por vingança Então faz valer a pena, essa é a nossa última dança Ouvindo a lama não foi fácil, mantive a esperança Hoje eu me tornei humano que nunca obedece nada Mas sei que na cama não vou ser mais safada Eu fico afumada, braba Sabe que eu adoro te ver pilhada Regata apertada Regata apertada, eu tenho vários ouro pelo corpo Eu sei que eu sou iluminado e blindado de olho gordo Ela se apaixona no sorriso, eu dor dentro de uro Sou um cara de boa fama, não tolero desafio Ela malvada comigo na cama Quando ela senta os peito dela dança Eu te fodo na cama, até tu ficar bamba Conheço bem essa cara Cara Quando ela fica brisada Só que é vara Conheço bem essa cara Cara Quando ela fica brisada Só que é vara Quando sonhava em ter o que tenho Não vinha uma mão estendida Agradeci, mantive o empenho Agora é vários, vem pagar que é das antigas A vida é louca e não é desenho Comigo ela quer amizade colorida Eu tô cansado de tanta falsidade Eu vejo falta de verdade em você e nas suas amigas Não tenho tempo mais pra você Não tenho tempo pra te escutar Só uma coisa pra te dizer Viciei e nunca mais paro de contar Pra quem já veio desmerecer Um pingo é letra e acho bom acatar RJ com SP Os moleque é muita treta, é ruim de aturar Então joga as taça pro ar Que eu quero comemorar E nem sequer vou lembrar De tudo que um dia me fez chorar Então joga as taça pro ar Que eu quero comemorar E nem sequer vou lembrar De tudo que um dia me fez chorar Quando você faz isso eu fico desiludido Já sabe o final então não se faz de difícil Se quiser jogar eu sou um cara decisivo Vai sentar pra quem seu pacote tá com os meninos E nesse fim de semana vou lá pra RJ Tô com as piranha na rola Quando você faz isso eu fico desiludido Quando você faz isso eu fico desiludido Quando você faz isso eu fico desiludido E nem sequer vou lembrar De tudo que um dia me fez chorar Então joga as taça pro ar Que eu quero comemorar E nem sequer vou lembrar De tudo que um dia me fez chorar Levanta a taça e faz um brinde Viva essa vida de filme é IJ É o requinte 4M vive no limite É o seguinte levando na isca E lembro bem de quem me desprezou Ultimamente tô sem tempo pra falar de amor Mil e um motivos pra falar de mim Sua maldade bate e volta na lente O vi por aqui tranquilão Mas sempre correndo contra o tempo Pra ser o cara do momento A vida ensina e o tempo é escola Pra tudo sempre tem só Então já gasta só pro ar Vou comemorar Comemorar Então já gasta só pro ar Que eu quero comemorar E nem sequer vou lembrar De tudo que um dia me fez chorar Então joga as taça pro ar Que eu quero comemorar E nem sequer vou lembrar De tudo que um dia me fez chorar Você é tão linda Você é tão linda Mas eu não quero mais Vou tentar te esquecer Eu assumo o que eu sou falha Mas não volto no que falo Não, não Pra que brigar? Pra que gritar? Se nosso lance não dá mais Não vou tentar mais prolongar Eu vou embora sem olhar pra trás Quando os nossos corpos se unem Eu paro nas nuvens Só vejo estrelas Te quero só do ar Indecisão me mata Indecisão me mata Minha carne é fraca Minha carne é fraca Vou ser linda demais Sabe que me maltrata As lembranças não me deixam em paz Mas eu vivo muito pra não lembrar Até tento te esquecer com outras Nenhuma faz como você faz Te quero e não te quero mais Cê sabe bem onde me encontrar Só chega tirando minha roupa Jogando sutiã pro ar Você é tão linda Mas eu sinto que não me faz bem Sua pele macia me machuca Saber que outro igual não tem Você é tão linda Mas eu não quero mais Vou tentar te esquecer Eu assumo o que eu sou fácil Mas não volto no que falo Não, não Pra que brigar? Pra que gritar? Se nosso lance não dá mais Não vou tentar mais prolongar Eu vou embora sem olhar pra trás Tudo que eu faço incomoda muita gente Sinceramente eu tô é pouco me lixando Se eu fosse anônimo e não tivesse nada Duvido muito que alguém tava me julgando Nessa estrada eu corri e olho só pra frente Por isso mesmo eu sigo me adiantando Liberte todos os seus sonhos das correntes Olha só a vida que nós estamos levando No outro Nós sempre é pouco pra entender DGB Tudo que eu faço incomoda muita gente Sinceramente eu tô é pouco me lixando Se eu fosse anônimo e não tivesse nada Duvido muito que alguém tava me julgando Nessa estrada eu corri e olho só pra frente Por isso mesmo eu sigo me adiantando Liberte todos os seus sonhos das correntes Olha só a vida que nós tamo levando Sempre é pouco pra entender Pouco, pouco pra entender Tudo que eu faço incomoda muita gente Sinceramente eu tô é pouco me lixando Se eu fosse anônimo e não tivesse nada Duvido muito que alguém tava me julgando Nessa estrada eu corri e olho só pra frente Por isso mesmo eu sigo me adiantando Liberte todos os seus sonhos das correntes Olha só a vida que nós tamo levando Sempre é pouco pra entender Pouco, pouco pra entender Pouco, pouco pra entender Pouco, pouco pra entender Mas sempre é pouco pra entender Não importa o que eu tô fazendo Vai ter sempre alguém falando Acho melhor cê ir na luta Do que cê ficar me assistindo e me ignorando Quem é o cara do momento Tá todo mundo comentando Elas me pedem tudo dentro Mas conheço bem todas as ruas que tô passando Os bico tão se perguntando Quem é esse favelado na poste do ano Que sempre passa aqui roncando É cinco no pente e aqui tá na frente mamando Já sabe bem qual é o plano Conforme nas gastas só vê mais dinheiro entrando É, ela se amarrar no malandro E quer se exibir quando me vê se aproximando Quer doce, quer doce, quer doce pede MD Indecisa sei que quer sensação de poder Cê quer me ter só quer meter Trouxe amiguinha nova é doze horas de prazer Aqui tem pra você escolher Nas praias de RJ até os maloca de SP E sempre chique como deve ser O uísque algumas putas nas te ensina a viver Não importa o que eu tô fazendo Vai ter sempre alguém falando Acho melhor cê ir na luta Do que cê ficar me assistindo e me ignorando Quem é o cara do momento Tá todo mundo comentando Elas me pedem tudo dentro Mas conheço bem todas as ruas que tô passando Os bico tão se perguntando Quem é esse favelado na poste do ano Que sempre passa aqui roncando É cinco no pente e aqui tá na frente mamando Já sabe bem qual é o plano Conforme nas gastas só vê mais dinheiro entrando É, ela se amarrar no malandro E quer se exibir quando me vê se aproximando Quer doce, quer doce pede MD Indecisa sei que quer sensação de poder Cê quer me ter só quer meter Trouxe amiguinha nova é doze horas de prazer Aqui tem pra você escolher Nas praias de RJ até os maloca de SP E sempre chique como deve ser O uísque algumas putas nas te ensina a viver Nas te ensina a viver Nas te ensina a viver E sempre chique como deve ser O uísque algumas putas nas te ensina a viver Que sejam possam te ensina a viver Amigodat Música 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 Legenda Adriana Zanotto